Música Começar com esse moço aqui parece um pai de família, amigo, o que o senhor faria se descobrisse que seu filho é viciado em croques? Ah, não acharia nada bom, ficava brabo e não ia gostar, né? Ah, agiria da maneira normal, não ia criticar, muito pelo contrário, ia dar apoio. Eu procurava, assim, dar um carinho, um amor, uma orientação, dar uma proteção. Quem usa croques tem algum problema? Tem gente que até rouba para poder comprar o croques, né? É, para você ver, né? Mas tem tratamento, né? Tem tratamento, só que o pessoal tem que entender o lado do aviciado também, né? Não, não aceitaria. Não aceitaria? Eu não aceitaria, dava uma força, né? Mas não entregaria para a polícia, não? Depende do motivo, se for para roubar, eu entrego, sim. Você acha que o prefeito deveria fazer o seguinte, né? De repente, arrumar uma Kombi e sair recolhendo das ruas os viciados em croques e levar para uma clínica? Mas, tipo assim, a pessoa também tem que querer, porque se ela não querer, não adianta nada, ela tem que vir da vontade dela, querer parar. Aí eles passavam se perguntando. A pessoa não pode ser obrigada a abandonar o croques se ela não quiser? Se ela não quiser, não adianta ela, não adianta você ficar tentando tirar ela de lá, porque ela não vai parar. O que a senhora faria com alguém que usa croques se tivesse na família uma pessoa? Estava. Até desistir. A gente deveria internar o nosso cinegrafista aí que está com esse croques ali. croques significa o que? Droga? Aquele tipo de sandália, viu? Ah, não, não. Isso é normal. Isso aí é de boa. Ixi, ó. Faz tempo que eu não vejo desse, hein? Pegadinha, né? Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL